Música 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 Alô rapaziada beleza Wolf aqui estrangeiros Vindos a mais Um vídeo e vamos pessoal Estamos aqui no episódio número 87 Da nossa série de Minecraft O filme E bom galera no último episódio que a gente fez A gente meio que descobriu Uma maneira de burlar a base Do inimigo né e bom Que que eu to fazendo aqui na base deles novamente Bom eu sei que aqui tem um portal Que vai pro Ih eita Que é pro The End Oh O Fulk O que é isso De alter mão Minha chest Eita Estou rodando ali Tá Eu achei que aqui tinha um negócio pro The End Velho mas não tem Ok né Não tem Ok 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 Bom O que que eu to fazendo aqui galera Bom Eu quero fazer um negocinho com o inimigo velho O que eu quero fazer Eu quero fazer tipo uma trap Pra eles caírem velho Pô Aqui ó Tem um negócio Nossa Vai dar pra fazer Vai dar pra fazer Como que é o nome disso Como que é o nome disso É Deixa eu quebrar pra ver Cadê 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 a picareta Cadê Foda aqui Hum Como que eu faço aquele negócio Hum Ah Entendi mais ou menos como que funciona Pera Vamos ver Carpita Pressure plate Tá Isso daqui é fácil de se fazer Aham Daí é só colocar isso daqui Será Pra fazer Não Caraca Não sei fazer esse negócio Mas ok Tá Vou ter que quebrar essa porta aqui Foi mal galera Tchau Foi mal Foi mal Bom O que que eu quero fazer galera Eu quero deixar Meio que uma Um negócio Meio que trollando eles aqui O que que eu vou fazer Eu vou subir aqui ó Voar Voar Porque eles estão fazendo esse muro De bedrock E o que que eu quero fazer Eu quero Mano Eu quero atrapalhar eles A produção Eu quero atrapalhar eles A produção de bedrock Então o que que eu vou fazer galera Bom Vou tentar Cavar aqui ó Cavar aqui ó Cavar aqui ó Deixa aqui de TNT ó Só a entradinha Só a entradinha Só a entradinha de TNT Entendeu O que que vai acontecer Quando eles vierem Aqui ó Eles vão pisar Eles vão pisar Em alguma coisa E vai automaticamente Explodir isso daqui galera Só uma explodidinha Entendeu 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 Então o que que eu vou fazer Ai explodiu sem querer Ai Foi sem querer Foi sem querer mano 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 Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer cara Foi sem querer cara Foi sem querer cara Ai meu Deus Mano 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 Foi sem querer Não era pra ter feito isso Velho Caraca Tá tudo bem que não pegou a Dentro da casa dele né Mano Foi muito sem querer Mano do céu Caraca Velho Ele vai ficar maluco Quando ele ver isso Juro Ele vai ficar doido Quando ele ver isso Nossa Tio Nossa Tio Nossa Tá Deixa eu vir aqui na casa do Luiz Que eu também vou deixar uma armadilhazinha aqui pro Luiz velho Eu espero que eu não exploda agora junto né velho Tá É na casa do Luiz que eu fiz aquele negócio? Não Beleza Bom Eu precisava de uma Fazer aquele pressure plate Deixa eu ver se tem aqui Pressure Ah Mamma mia Mamma mia Precisa fazer um pressure plate de obsidian velho Deixa eu ver aqui Obsidian Vamos ver como que eu faço um pressure plate de obsidian Large brick Brick Obsidian Obsidian Brick Obsidian Uhum Que isso velho Cara Eu preciso de alguma coisa Que sirva como uma pressure plate tá ligado? Só que eu acho que não vai ter mano Não vai ter Então vai ter que ser na raça mesmo galera Hum Vai ter que ser na raça mesmo Porque não vai ter nada Com pressure plate de obsidian Hum Interessante Interessante Beleza Bom Será que eu deixo aqui em cima ou não? Hum Acho que não né Acho que não Acho que não Acho que eu vou deixar por aqui assim mais ou menos Caraca O que que ele tá produzindo aqui? Nada né Tá mas ele tem muito minério velho Muito minério Muito minério Muito minério Eu tenho bastantes minérios lá na nossa base lá Porque velho Vocês sabem que eles destruíram Tudo né Bom Eu já tô começando também a minha produção de A minha produção de nook Minha produção de nook vai ficar Bem louca Olha quanto minério ele tem velho Meu Deus Ele tem uma farm de ovelha É isso mesmo produção? É ele tem uma farm de ovelha Que filho da mãe mano Que filha da mãe Mano até agora eu explodi a base do Rezende sem querer velho Tá Agora não pode Não pode coisar velho Ai Que filho da mãe Que filho da mãe Tá mano Tá complicado de trollar eles tá ligado? De tipo fazer um negocinho Bom eu vou fazer no meio da base do Rezende de novo então vai Assim ó Vamos entrar aqui na base dele Vamos fazer aqui ó Nossa eu explodi a base inimiga dos Eu explodi a base deles Ah mas ele também explodiu a nossa né velho Então não dá nada não Bom Aqui Aqui Beleza Beleza Que que eu vou fazer? Vou deixar aqui assim ó Mano cuidado pra não bater agora nisso Que se bater agora já era velho Já Já Era Já Era Já Bom o que que eu vou fazer? Eu vim aqui e vou pegar essas pedras Eu precisava cozinhá-las né Eu precisava cozinhar pedra Ele tem pedra aqui mano Vou pegar as pedras dele mesmo As pedras dele mesmo vai Vim aqui pra cozinhar Vai 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 Vou fazer um brick Fazer uma pressura e plate Como que faz Stunny Lab mesmo? Não lembro Lab São três pedras São Três pedras Que eu vou jogar fora Isso Não, picareta não Beleza É três pedras que faz Stunny Brick Não Cara, como que eu faço essa Stunny Lab? Eu não lembro Eu não lembro Mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou quebrar algumas aqui de baixo Quebrou as duas, entendeu? E vou deixar alguns lugares sem as duas Por quê? Porque ele vai achar que é daqueles lugares ali Aqui, preenche aqui Preenche aqui E preenche aqui Bom, aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uma Stunny Lab ali Vou deixar ali Coisado E vou fazer o seguinte Bem no bloco que tá o coisa Eu vou fazer o seguinte Assim Aqui Beleza 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 E aqui eu vou pôr uma Obsidian Então ele vai querer quebrar essa Obsidian Ele vai querer quebrar essa Obsidian Geralmente a gente quebra a Obsidian Olhando pra baixo, entendeu? Então ele vai quebrar E vai explodir Provavelmente ele vai conseguir Sair dessa armadilha aí, né? Mas vai ser engraçado, mano E ele vai ficar bem puto também Que explodimos aqui na frente, né? É só uma vizinha, vai É só uma vizinha de guerra Que, mano, essa guerra não vai parar, mano Enquanto a gente não deixar Essa base deles Até na Bedrock Igual eles fizeram com a gente Sério, velho Eu só vou parar quando tiver assim A base deles Juro, 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 juro Juro, velho Mano, eu vou fazer muita coisa Juro A partir do próximo episódio, galera Vou começar a focar no Na minha vida de guerra Vou começar a fazer nook Vou começar a fazer muita coisa Pra ferrar a casa deles Pra, mano, destruir a casa deles Vocês não fazem ideia O quão eu quero destruir essa base deles, mano Agora o negócio vai ficar louco Deixa eu ver um negócio aqui Que vocês lhe falaram Que a minha arma de plasma Ela seca a água, né? Cadê minha arma de plasma? Aqui, ó Se eu apontar ali, ó Ó, secou, entendeu? Secou Deixa eu ver se ela segue Essa água aqui Será? Não, não seca Não seca É, se secasse Seria muito fácil, né, velho? Seria muito fácil De coisar Mas, bom, galera Bom, episódio de hoje Foi isso daí Explodimos sem querer A base deles Foi bem engraçado Então, eles vão ficar bem bravos Com certeza Com certeza Eles vão ficar O que é isso? Interesse Tá, tudo bem Bom, galera Então eu vou ficar Nesse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente explodiu Provavelmente ele vai ficar Bem bravo Porque eu conheço ele E provavelmente ele vai ficar Bem bravo Porque a gente explodiu a base dele Então Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje eu mostrei mais alguns vídeos No canal Então não esquece De vir aqui no canal E conferir, beleza? E é isso aí, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também, beleza? E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau